Olá! Seja bem-vindo ao canal. Quanto ganha esse youtuber atualizado? Aqui você fica sabendo quanto ganha o seu youtuber favorito. Antes de começar, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa seu like. Nos comentários você pode dar sugestões de canais que você quer ver por aqui. Agora, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, temos o canal Isa, e vamos descobrir quanto esse canal ganha aqui no YouTube. Hoje o canal conta com mais de 3.940.000 inscritos, e soma mais de 1 bilhão de visualizações em seus mais de 50 vídeos postados. O vídeo mais recente é, Isa, Gueto, Videoclipe Oficial, e já conta com mais de 1,3 milhões de visualizações. Agora vamos para a análise do canal. Lembrando que, essas estimativas são de ganhos apenas com as propagandas que aparecem nos vídeos do canal. Não foram contabilizados ganhos com patrocínios, publicidades e parcerias, nem do YouTube, nem de outras plataformas e redes sociais. Esses valores também dependem da atuação do canal, da sua frequência de postagem e, pode variar até de acordo com o período do ano em que os vídeos foram postados. Nos últimos 30 dias, o canal ganhou mais de 40 mil inscritos. E teve mais de 14 milhões de visualizações. O ganho mensal estimado do canal pode variar entre, 3.759.400 dólares. Já o ganho anual do canal fica entre, 44.600 e 713 mil dólares. Para ficar mais próximo da realidade, usaremos os valores mínimos para converter em reais. No valor do dólar de hoje, dia em que este vídeo foi editado, estima-se que o canal ganhe por mês, 18.680 reais. E por ano, 225.175 reais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações quando postarmos vídeos novos. E compartilha com todo mundo que você conhece. E se você quiser saber, quanto seu youtuber favorito ganha, deixa aqui nos comentários, que nós vamos pesquisar para você. Obrigado e até a próxima.